Oi, oi! Vindo aqui de cara limpa. Eu nem ia começar esse vlog hoje, agora. Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho e são 17h33. Mas não sei, me senti inspirada pra começar o vlog. Já tá no finalzinho de tarde, né? Dá pra ver um pouco da luz. É uma hora que eu tô sentindo que tá sendo muito inspiradora. Sempre foi, pra mim, sempre foi uma hora muito melancólica, assim, o crepúsculo, né? E hoje, especificamente, eu tô num dia que minha cabeça tá muito acelerada, tô fazendo muita coisa. Eu vou viajar em duas semanas, pouco mais de duas semanas, né? 20 dias. E quase três semanas, né? Na verdade. E tem tanta coisa que eu preciso organizar, tanto trabalho que eu preciso fazer, deixar tudo pronto. E eu vou compartilhando as coisas lá na rede vizinha, da dancinha. Vou compartilhar no meu Instagram, então já segue aí. Mas eu senti de gravar o primeiro insertzinho agora. Depois eu volto pra falar um pouco melhor do livro que eu já li, né? Pro Desafio de uma Bruxa por Mês, desse mês. Que foi o A Bruxa Margaret. É um quadrinho, na verdade, que eu li. Foi a minha primeira leitura de julho. Eu li no dia 1º de julho, já, no mesmo dia. E agora, né? Eu vou começar o As Bruxas da Noite. A história não contada do regimento aéreo feminino russo durante a Segunda Guerra Mundial. E ele é um livro curto, assim. Ele tem duzentas e poucas páginas. A diagramação é bem... bem generosa. E eu vou aproveitar esse finalzinho de tarde agora, né? Eu já fiz tanta coisa hoje, já trabalhei tanto. Eu achei que eu ia terminar de trabalhar bem mais cedo. E eu tenho aula às sete horas, a aula da minha pós. E aí eu vou aproveitar esse finalzinho de tarde pra dar uma desacelerada. E já começar a ler. E aí eu volto amanhã, ou ao longo da semana, aí pra falar um pouco sobre A Bruxa Margaret. Bem rapidinho. E contar um pouco sobre as minhas primeiras impressões aqui da leitura. Eu tô num ritmo mais acelerado, assim, pra conseguir terminar esse vlog antes da minha viagem. Pra não ficar Júlio sem o vlog do Desafio Uma Bruxa Por Mês. E é isso. Então, eu conto depois. E volto em mais um sete. Essa é a vista da minha janela. As cores aí do fim do dia. Eu adoro o céu do inverno. Então ele costuma ficar mais... Mais escurinho, as cores mais fortes. E é nessa luz aí que eu vou começar a ler o livro. No último vlog eu mostrei as plantinhas novas. Aí eu vou aproveitar e compartilhar que é um vlog de rotina, né? E ele, ó, aquelas duas já estão guardadinhas. Tô aproveitando agora. Foi um dia que minha mente tava muito acelerada. Eu fiz muita coisa. E aí eu tô aproveitando agora pra limpar as folhinhas, né? De vez em quando é bom fazer de 15 em 15, 20 em 20 dias. Não consigo fazer sempre. Pelo menos uma vez por mês eu tô tentando, assim, né? Dentro do que eu consigo. E aí é terapêutico pra mim. Acabei de limpar minha Huffles, né? E aí jogar um óleozinho preventivo. E é isso. Daqui a pouquinho tem minha aula. Oi, oi. Voltei. Ó, agora uma e meia. Vou abrir a live agora, inclusive. Mas eu queria muito fazer um update. Nem que seja um update mais rápido. Do Bruxas da Noite. Porque eu descobri, assim... Eu ia começar ontem, né? E aí hoje de manhã eu acordei cedo. Queria ler. E eu descobri que ele tá disponível no script. Em português ainda. O que eu achei legal porque eu consigo recomendar pra vocês. Porque eu sei que tem muito em inglês, assim, que aí não é tão acessível. Mas saibam que tá disponível no Kindle Limit, no script em português. E aí eu vou inclusive deixar aqui na descrição. Se você quiser se interessar, né? E quiser ler também ou ouvir, no caso. Tem 30 dias grátis. Então você pode pegar ali com o link. Eu não ganho comissão. Eu ganho, tipo, dias gratuitos a mais pra poder ouvir também. Aí você pode pegar e ouve aí nos 30 dias. Aí se você quiser depois cancela a sua assinatura e tudo. Mas, assim, eu já li bastante. Bastante, bastante, bastante. Deixa eu só bater aqui com o livro físico. Eu estou, acho que já na página 70. 70, por aí. Muitos barulhos de fundo. Como sempre. É, mas, assim, eu tô encantada. E eu tava ouvindo na academia, né? E, assim, eu ficava, minha mão coçava pra eu poder marcar. Porque eu tava no audiobook, né? E aí eu fiz questão de voltar. Peguei aqui o livro físico e marquei algumas partes. Porque, assim, a... Eu vou falar... Ritana Armeni. Não sei se é assim que pronuncia. Que é a autora do Bruxias da Noite. Ela é uma jornalista italiana. E aí ela vai contar a história, né? Desse... Porque eu não cheguei a falar ontem, né? No primeiro insert. Ela vai contar a história, né? Desse regimento aéreo feminino na Rússia. Que foi montado, assim, convocado logo depois da quebra do pacto de não agressão, né? Da Alemanha com a Rússia. E aí, forma-se esse batalhão, esse esquadrão aéreo. Só de mulheres. E ela conta essa história de um jeito fantástico, assim. Eu tô encantada com o storytelling dela. Porque ela começa meio que uma narrativa de ficção. Porque ela fala em terceira pessoa. De um piloto, né? Um... De um caça-bombardeiro, né? E aí, depois, ela volta em primeira pessoa. Volta nela. Começa em primeira pessoa. Começa a falar dela, né? Como Ritana. A jornalista. E fala sobre o processo dela. De escavar essa história, né? Como ela ficou sabendo dessa história. O processo dela de ir atrás dessas conhecidas, né? Como bruxas da noite. E aí, ela mescla a narrativa dela como jornalista investigativa. Então, ela... O processo todo de apuração dos fatos. De ler os livros. Onde ela foi. As descrições do lugar que ela passa. Dos lugares. Das bibliotecas. E das pessoas que ela encontrou no meio do caminho. E depois, dá a conversa dela com a Irina. Que é a última mulher viva. A última bruxa viva. E assim... Cara... Eu já marquei algumas coisas aqui. Que eu acho legal mencionar. É... Que ela fala... Ela dá essa definição dessas bruxas, né? As bruxas faziam parte de regimentos exclusivamente femininos. Eram chefiadas por mulheres. Assim como eram mulheres as mecânicas e as encarregadas dos armamentos. Como era possível? Em plena guerra, o Exército Vermelho ousaram formar regimentos de aviação apenas com mulheres. Até mesmo com pilotas de bombardeios. E ela fala, né? Que na União Soviética, pelo menos um milhão de mulheres partiu para a guerra ao lado dos homens. Enfermeiras, telefonistas, cozinheiras e soldadas atiradoras de elite. Porque naquela época, né? Por causa da ideologia socialista. As mulheres também tinham acesso à educação. E aí ela fala assim... Que ela faz uma referência até do livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Que eu quero muito ler. Que ela fala sobre um outro lado da guerra, né? Um lado de vítimas, né? De mulheres que são vítimas de todo o contexto de guerra. De todos os personagens ali envolvidos. E aí ela fala... Por outro lado, eu estava descobrindo que havia um rosto feminino na guerra. E de forma ativa. Ela fala... As bruxas não tinham sido vítimas da história. Ao contrário, haviam assumido um papel de primeira importância. Tinham feito da guerra uma oportunidade de emancipação. Tinham aproveitado o conflito para ampliar a própria esfera de liberdade. Em outra parte, logo em seguida, ela fala... Quando narravam suas aventuras, todas as bruxas repetiam com orgulho que tinham demonstrado valer mais do que os homens. Então, acho que já dá para começar, né? A entender por que que elas receberam esse nome de bruxas, né? E aí ela começa a contar a história da Irina. Da infância dela um pouquinho. E principalmente ali dela mais velha como estudante de física, né? Então, uma acadêmica. E como surge esse interesse pela guerra. E é bem diferente. Enfim, todo o contexto é bem descritivo. E aí ela reflete sobre como que ela deveria contar essa história. E aí é uma parte muito interessante, porque eu já falei aqui algumas vezes sobre bruxas em contos de fadas. E como que os contos de fadas, eles também são fundamentais para cristalizar e enraizar algumas ideias de moral, de comportamentos, né? Tudo isso faz parte do folclore de determinada cultura. E ela fala que quando ela foi contar para a neta dela a história de quem eram essas bruxas da noite, a neta dela interrompe e fala não, não, tem que começar com era uma vez. Porque toda história começa com era uma vez. Então, já tem também que ela menciona algumas vezes antes ali. Eu não lembro exatamente a parte. Mas ela fala muito das histórias que são passadas por meio de mulheres, né? Uma mulher transmite aquela história para a outra, assim, vai? E aí ela coloca assim, Tenho de narrar um conto de fadas. Duro, atroz, cruel, como todos os contos de fadas. De um grupo de jovens que queria a todo custo uma igualdade que parecia impossível. Uma emancipação que superava todos os limites e que, no final, conseguiram. Ao seu país e à história, mandaram a mensagem de que as mulheres podem tudo. Eram tão fortes que, na imaginação de quem as combatia, se tornaram mágicas e misteriosas como bruxas. Sim, é isso. Não há mesmo outro modo de contar a verdade de uma história, a não ser como era uma vez. Saiu aquele coraçãozinho. Enfim, aí ela começa a contar essa história da Irina e tal, até o momento que ela é alistada ali para começar esse regimento. Já estou encantada. Já estou encantada. Eu vou trabalhar. Eu acho que eu tenho... Já estou atrasada para abrir a live. Eu tenho algumas coisas mais mecânicas, assim, para fazer hoje. Então, eu vou deixar tocando no fundo, assim, ao longo dos sprints. Quando eu for lavar a louça, quando eu for fazer qualquer coisa, eu vou deixar no fundo o audiobook. Eu vou mesclando enquanto eu leio aqui, grifo e... Enquanto eu ouço. Mas, assim, eu já estou encantada. E me lembrou muito, né, agora... Principalmente esse começo da história da Irina. A história da Noh Inayat Khan, que ela foi uma princesa muçulmana e espiã britânica, que foi fundamental na luta contra os nazistas. E, assim, ela... A história dela é tão fantástica. Ela é autora de um livro que chama Fábulas Budistas, né? Que eu tive o privilégio de pesquisar a história dela para escrever o pós-fácil biográfico. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês. Esse livro, né, Fábulas Budistas, ele é minizinho. Ele está até aqui. Que, ó, muito bonitinho. Que são os contos Jataka, né? Então, são fábulas. E aí, no final, tem a... A história dela. E é muito inspiradora. Aqui, dessa heroína de guerra. E é muito inspiradora porque... Acho que conversa muito da questão do apagamento da história dessas mulheres, que foram fundamentais para mudar os rumos de grandes acontecimentos com guerras. E a gente nunca... Nunca fica sabendo da história delas. Não é ensinado nas escolas. Não é ensinado... Não se é falado, né? A história é muito dos homens. E eu achei fantástico, né? Porque aí, quando você se depara com uma... Uma história tão... Inspiradora. Assim, você concordando ou não com aquela guerra ali. Você concordando ou não com aquele contexto. Foram mulheres que, igual a própria autora fala, tinham orgulho de lutar por aquilo que elas acreditavam. Por defender o que elas acreditavam. Mesmo que elas não voltassem para casa. Mesmo que elas nunca mais encontrassem suas famílias, né? E essas mulheres ganham o nome de bruxas, né? Então, enfim... Eu sei que tem essa questão ali que ela fala até de um ponto que elas surgiram no meio da noite quando os outros soldados estavam descansando. Elas eram isoladas, né? Era um regimento que não conversava com o resto do exército, assim, dos outros soldados. Porque eles eram homens e tal. Mas ainda assim, eu acho que dá para a gente ver por esse lado do porquê, né? Bruxas. Mas, enfim, é isso. Vou continuar aqui meu dia. E depois eu trago mais incertes. mas tô apaixonada. Voltei com a cara também lavada. Acabei de chegar da academia. E ouvi mais bastante do livro. Voltei aqui para pegar e grifar. E eu quero comentar algumas coisas. Porque, assim, eu vou acabar. Esse vai ser o último insert antes do último insert. E vou falar ainda sobre a bruxa que eu tô devendo, né? Pra vocês. Mas, assim, nossa... Vai ser cinco estrelas. Com certeza. Porque... Eu tô tão envolvida. Eu tô desde ontem ouvindo sem parar, pegando no livro. E... Cara, é surreal. Surreal, surreal. Como que a gente não... Simplesmente não... Não fica sabendo dessas histórias. Agora, no ponto que tá, né? Eu já li tanto depois da última coisa que eu falei. Porque eu já tô na página 221. Faltam 20 páginas só pra acabar. Então, enquanto eu tiver ali preparando meu café da manhã, eu vou continuar ouvindo e tudo. E marcando. Voltando aqui no livro físico pra marcar. E... Nessa parte que eu ouvi agora... Nessa... No resto, assim, do livro, né? A autora, ela vai narrar de forma cronológica, né? Todos os acontecimentos, desde o alistamento dessas mulheres, até... É... O final da guerra. Na parte que eu tô, acabou a guerra agora. Acabou de acabar a guerra. E... Eu acho um retrato histórico tão imprescindível. Porque ela vai contar o dia a dia dessas mulheres, né? E todas as dificuldades que elas enfrentaram... Frente aos batalhões masculinos. Como era o dia a dia, assim. A falta de acesso a recursos básicos, assim. Tipo, roupas. Elas usavam sapatos dos soldados masculinos. Que eram cinco números maior do que o que elas calçavam. Elas não tinham roupas apropriadas pra elas. Ela... Os aviões que elas pilotavam, assim. Era basicamente de lona e madeira, sabe? Altamente inflamável. Elas tinham que carregar no colo as bombas que elas iam soltar, sabe? E quando a autora vai colocando cada um desses detalhes, assim. Eu não consegui parar de me perguntar se talvez essa missão pra qual elas foram convocadas, assim. Essa unidade do exército. Na cabeça de quem convocou aquilo, né? Se aquilo não tava fadado a dar errado. Propositalmente, de alguma forma, sabe? Porque são tantos pontos, assim, que parece quase uma sabotagem. Que, de verdade, assim. Eu fico me perguntando como, sabe? Como. E essas mulheres tão corajosas, tão guerreiras mesmo. Lidaram com tanta coisa. E elas foram, ao longo do caminho, se descobrindo e tendo que criar. Então a autora fala isso muito, assim. Mais uma vez, elas sozinhas tiveram que fazer tudo. Por exemplo, elas carregavam bombas no colo. Então elas não conseguiam. Perdiam um certo tempo pra até você conseguir, né? Jogar aquela bomba ali. Além da questão da segurança, óbvio. E isso diminuía a eficiência. Porque você não conseguia soltar tantas bombas, assim. À medida que você tava, né? Dependendo da quantidade de voos ali. E aí elas criaram um mecanismo, assim. Tudo na mão de colocar uma caixa na frente do avião. Que tinha uma corda que elas puxavam. E quando elas puxavam, meio que abria ali uma portinha. E aí as bombas eram soltadas ali, né? Eram jogadas. E elas tiveram que improvisar tudo. Quando elas foram mandadas pra um... Pro front ali mesmo. Pra linha de frente do exército vermelho. Que já tava encontrando o exército alemão. Elas foram mandadas, assim. Pra pousar e pra decolar. Em lugares que era só lama. Não tinha condição do avião pousar. Não tinha condição do avião nem decolar. E aí elas mesmas criaram pistas de pouso improvisadas. Com madeira. Pra conseguir fazer. Porque os aviões eram de pequeníssimo porte, assim. Cabia duas pessoas, sabe? E eu fiquei maravilhada. Com tudo que elas foram criando. E tem algo que ela fala. A autora também, né? Ela fala que o livro todo, não sei se eu deixei isso claro. É uma entrevista com a última bruxa viva, né? E a Irina vai contando ao mesmo tempo que ela tem alguns registros. Algumas fotos, né? E a autora, a Ritana. Ela foi pegando documentos históricos, né? Pra embasar os dados e as descrições, assim. Diários de outras bruxas, né? Porque elas não estavam mais ali pra contar a própria história. E ela conta mesmo, assim, de todas as dificuldades. Das coisas que elas viram. E eu acho muito importante a gente estudar guerras, estudar conflitos também. Não só de uma forma objetiva, mas ler relatos, ouvir pessoas que estavam ali. Porque a gente tem o hábito de achar... Eu gosto muito de estudar história. Eu gosto muito de estudar guerras. Mas a gente, quando estuda de uma maneira tão objetiva, a gente se distancia muito. E, sabe, você pega a Segunda Guerra Mundial, que é um, acho que o conflito mais famoso do mundo. E quando você vê os relatos, assim, das pessoas, é impossível você relativizar ou conseguir manter um distanciamento daquilo. E eu acho que alguns acontecimentos históricos, assim, a gente não pode ter um distanciamento. Porque você desumaniza as pessoas. E fica muito fácil você criar o certo e o errado. Você generalizar, você não enxergar as nuances. E das pessoas ali, você começa a ver aquilo tudo só como números. Como cores no mapa. Como o bem versus o mal. E é muito fácil, né? Muito fácil. E quando você vê um relato como esse, é impossível acontecer. E tá aí também, né? O poder da literatura. E aí, já que eu comecei a falar disso, eu já vou passar num ponto. Já próximo no final da guerra. É algo que, particularmente, me toca muito. E eu não vejo as pessoas falando muito sobre isso. Que a Irina, ela conta aqui, né? Pra autora. Sobre depois, essa virada de chave. Quando o Exército Vermelho começou a avançar. Não mais só recuar, como tava acontecendo por grande parte da guerra, né? Com o Exército Alemão avançando cada vez mais no território russo. Depois, principalmente depois do dia D, de Stalingrado. Tudo começa o reverso ali, né? Os alemães começam a recuar e os russos começam a avançar. E elas ficaram mais pra trás. Então, elas foram depois, né? Elas adentraram o resto do continente europeu ali. E a Prússia, na época, né? Depois do Exército Vermelho já ter passado. E é uma coisa que as pessoas não falam muito. Justamente por isso. Porque é muito só o bem versus o mal, né? Os nazistas versus a democracia. Versus quem era contra o nazismo, sabe? E quem tem algum parente que viveu a guerra, como eu, no caso, sabe? Que não era assim. Que nem todo alemão que tava ali era nazista. Nem todas as pessoas que estavam ali estavam lutando porque elas acreditavam naquilo. A gente nem sabia o que tava acontecendo ali, por que que tava ali. Eram muitos jovens. Grande parte dos generais do Exército, isso não só do Exército Alemão, mas enfim, colocavam jovens, crianças na frente ali no fronte de guerra. E seres humanos que não tinham outra escolha além de estar ali, sabe? E as mulheres também nunca são relatadas como vítimas de alguns conflitos, assim. Por isso que eu quero muito ler o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Porque a Irina fala que nesse ponto, né, depois que o Exército Vermelho passou e estavam recuperando, né, esses territórios, assim, da mão dos alemães. Aí ela fala o seguinte, aqui. Às vezes as bruxas chegam aos velarejos prussianos depois dos soldados soviéticos. Então, nos lugares em que admiraram a beleza e a ordem, vem apenas destruição e sentem forte odor de madeira queimada. Para Irina é insuportável. É o mesmo odor que sentiu quando os alemães, ao se retirarem de Itamã, incendiaram os campos e vinhedos. Quando a Vea Marta reconstruiu em Krasnoda, eu acho que é assim que fala, as câmaras de gás onde eram mortos os deportados. A guerra se inverteu, mas continua a mesma. Para os homens do Exército Vermelho, companheiros deles, a entrada na Prússia é não apenas o momento da desforra, é também o da vingança. As casas que para as moças do 46º Regimento da Guarda são objetos de admiração, motivos de amargura e nostalgia, provocam nos homens sentimentos e reações bem diferentes e terríveis. Antes de chegarem a terras alemães, atravessaram os países ocupados até pouco tempo antes da Wea Mart e viram com os próprios olhos a devastação inimiga. Quando entraram na Prússia Oriental, encontraram nas árvores próximas às fronteiras cartazes escritos pelos prisioneiros russos. Diziam, vamos nos vingar. E estão cumprindo. Muitos têm nos bolsos os nomes e os endereços dos alemães que durante a ocupação destruíram suas casas, mataram e violentaram. Agora querem encontrá-los. Querem restituir o medo e o horror sofridos por seu povo. Assim saqueiam e queimam as casas abandonadas, atacam todos aqueles que encontram, estupram as mulheres do odiado inimigo. A violência pode-se finalmente responder com violência. E esta, constatam as bruxas, aumenta a cada dia a medida que se aproximam da capital alemã e a supremacia do Exército Vermelho em termos de homens e armas vai se tornando esmagadora. E aí depois ela fala ali a violência contra as mulheres não conhecia fronteiras. E aí a autora, ela mescla assim, entre o relato ali em terceira pessoa, que aí ela volta, né? A diagramação tá normal. E aí aqui embaixo, em itálico, é como se ela descrevesse o momento que ela tá fazendo a entrevista. Então ela faz esses pequenos cortes pra gente poder ter um vislumbre da reação da Irina ali fisicamente, né? E das emoções dela enquanto ela canta. Enquanto ela conta. E aí a autora descreve assim, Os olhos de Irina se tornam taciturnos como eu nunca os vi. O tom da voz é intransigente. A condenação não tem apelação. Na Prússia, os soldados do Exército Vermelho estupraram as mulheres do inimigo. Comportaram-se como os alemães em terra russa. Não há invenção nem exagero. É inútil o discurso que por anos os historiadores fizeram sobre o número de estupros. Eu os vi com meus próprios olhos e não os esqueço. Diz-nos. Há 70 anos de distância, ainda se mostra enfurecida. Com os homens, com o seu país, com quem permitiu que esses crimes fossem cometidos, com quem os justificou. Então, assim, mais uma vez, né? A importância da gente ouvir as histórias de quem teve praticamente a sua própria história apagada. E assim, é um livro fantástico, cinco estrelas, mas, sabe? É igual eu falei, é um livro que não dá pra você ficar indiferente aquilo que tá sendo contado ali. E aí agora, um pouco mais leve, assim, tem um ponto bem interessante aqui também, que a autora conta quando a Irina e as outras bruxas da noite descobriram que elas eram chamadas de bruxas, porque elas não sabiam, assim, foi um nome dado pelo inimigo, né? Que ela fala assim, Depois descobrimos que os alemães nos chamavam de bruxas da noite, Narthexen, termo que também pode ser traduzido como magas da noite. Mas eu gosto, nós gostávamos de dizer bruxas e pensar que nos definiam assim, porque não conseguiam nos derrubar, conta a velha senhora. E aí a autora volta, né? Isso é em primeira pessoa, aí agora em terceira pessoa, ela conta, assim, reconstitui este momento, né? Que elas descobriram. Vocês são bruxas? As moças ficaram surpresas. Bruxas? Rindo quanto às colegas sua descoberta. Elas, as meninas do 588, causam medo. Os alemães não entenderam direito quem são. As bombas que elas lançaram acertaram o alvo mais do que haviam imaginado. O relato deixa todo o acampamento eufórico. Que ele é o começo da validação do trabalho delas, que foi... Nossa, tem várias partes do livro que dá tanta raiva. Tipo, os soldados russos, assim, fazendo brincadeiras com elas, fingindo que eram caças alemãs quando elas estavam fazendo testes de voo só pra assustar, sabe? São umas coisas, assim... Aí ela fala, né? Saber que os inimigos as temem, que suas bombas provocam um terror e uma surpresa tão inexplicáveis, que são atribuídos a figuras femininas míticas, mas e dotados de poderes sobrenaturais, as diverte e gratifica. Que é isso, né? Essa validação que vem finalmente. Aí ali começa um ponto de virada, né? Quando... É engraçado, né? Quando o inimigo começa a temer as bruxas da noite, aí sim o exército russo e outros homens dos regimentos, ele começa a respeitá-las. E aí até a questão física, assim, que antes eles zoavam elas e debochavam porque elas tiveram que raspar o cabelo. E, cara, essa cena delas tendo que raspar os cabelos, assim, é muito triste. E muito simbólica também. Quando eles debochavam delas, de repente, né? Depois desse ponto de virada, eles começavam a falar vocês são as mulheres mais bonitas do mundo, sabe? É... Enfim... Engraçado, né? E aí, na parte que eu tô aqui chegando no final da guerra, cara, assim, essas mulheres são simplesmente inacreditáveis. Acaba a guerra. Já passou aquela parte que eu falei, né? Delas reconquistando também os territórios e tudo. E aí tem a cena... Nossa, eu fiquei com tanta vontade de chorar em diversos momentos, assim... Enfim... É... Que, de repente, no momento ali também que estão acontecendo os gritos de vitória, finalmente acontece um alívio coletivo ali. Elas estão celebrando e tudo. E um tempo depois, começa no meio da festa, sabe? Todo mundo já tava ali bebendo, comendo, dançando e tal. Nasce um bebê. E assim, fala... Um belo menino louro, saudável e até meio gordinho. Uma das bruxas, uma das pilotas ali do regimento das bruxas, ela escondeu de todo mundo no meio da guerra. Provavelmente com um colega do exército, ela engravidou. E ela escondeu a gravidez inteira, inteira, os nove meses, até o nascimento. E ela continuou pilotando avião, ela continuou soltando as bombas, ela continuou lutando no exército, grávida, de até os nove meses. E o recém-nascido nasceu no dia ali do final da guerra. E aí, olha como que é bonito e simbólico ali, né? As mulheres ficaram com medo dela ser punida, porque ela quebrou todos os protocolos, né? Ao ficar grávida ali, ao manter aquela gravidez, ao lutar grávida, ao esconder. E aí elas vão contar para o general, né? Do batalhão. E aí ele responde, Deixem de ser bobas. Anya é uma heroína. Conseguiu voar com uma criança no ventre. E agora que a guerra acabou, temos de condecorá-la, não a condenar. E aí a autora termina essa parte falando, O recém-nascido é o primeiro menino do regimento, sinal de que após a guerra, tudo pode recomeçar. Então assim, tá numa parte bem emocionante. Ela fala depois, né? De como que várias dessas mulheres se envolveram com outros colegas do exército, soldados, e com o fim da guerra puderam finalmente se casar e continuar essa relação. e ela fala finalmente serem felizes, né? E aí agora eu vou para os últimos dois capítulos, eu acho. É, para os últimos três capítulos. E aí na volta eu conto mais. Mas assim, apaixonada. Que mulheres. Vindo encerrar esse vlog finalmente. Ó. Essa é a minha reação. Para o Bruxas da Noite, sério. Marquei, me emocionei. Nossa, eu cheguei no final, meu olho encheu de lágrimas. E tinha tempo, assim, que o livro não... Não pegava desse jeito, sabe? Ainda mais um de não-ficção. Falei, contei a história inteira desse livro para minha mãe. Comentei na live, comentei com um tanto de gente, assim, de verdade, esse livro me marcou muito, muito. Dez cinco estrelas, claro. Não podia ser diferente. E eu recomendo de verdade, gente. Como eu falei algumas vezes aqui no vlog, ele está disponível no script, o audiobook em português. E ele é muito rapidinho de ler, assim. Deu para perceber no vlog, né? Que eu gravei em... Eu ouvi em três dias, mais ou menos. E só não ouvi no mesmo dia, porque realmente não deu tempo. Mas, assim, numa... Num dia, num trânsito, numa viagem, ou, sabe... Numa faxina de casa do dia inteiro, assim, você mata esse livro. Muito bom. É uma história que a gente precisa conhecer. A gente precisa falar mais a respeito. Porque várias dessas mulheres foram esquecidas, sabe? É muito triste, assim. Quando você chega ali no final e você ouve o relato da jornalista, né? Falando sobre como foi a morte, assim, da última bruxa. E que não teve, sabe, nenhuma notinha nos noticiários na Rússia, assim. É muito triste. Então, eu acho importante quando a gente tem oportunidade de passar para frente a história de mulheres que contribuíram tanto, tanto. E que tem uma história que, de fato, é digna de ser contada, de ser lembrada, de ser honrada, sabe? Eu sinto que... A gente tem um papel fundamental, assim, para honrar a memória daquelas que vieram antes de nós, né? Então, assim... Leiam. Bruxas da Noite é uma leitura, assim, sensacional. Eu amei, amei, amei. E eu fiquei de falar um pouco, né? Desde o início do vlog sobre a Bruxa Margaret, que foi a minha primeira leitura de julho e que eu encaixei ao lado, né, do Bruxas da Noite. Então, foram duas leituras muito rápidas, dois livros muito rápidos, assim, de pegar. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês. Criada a partir de um quadro de Peter Bruegel, não sei se é assim que pronuncia. Essa é a história de uma mulher só e marginalizada, abandonada e esquecida em sua casa distante no meio das águas. Mas não pense que Margaret é uma pobre coitada. Aqui você vai conhecer essa história trazida pelas palavras de Jim Broadbent, que é o ator de Harry Potter, de Game of Thrones, vou deixar a fotinho dele aí para vocês. Eu nem sabia que ele também estava envolvido nos quadrinhos. E o traço fluido e as cores ambíguas de Dix. E, assim, é um quadrinho, é uma história muito rápida de ler. Recadinho que eu ganhei de presente, né? É uma história muito rápida de ler, porque você realmente fica muito envolvida, assim, e não tem tantos diálogos. Então, assim, é uma história bem gráfica também, em diversos pontos. Então, fica aí o disclaimer, não é infantil para adultos. E é uma história bem, assim, intensa, sabe? Tanto pelas cores, que traz uma atmosfera mais dark, mais sombria, quanto pela própria personagem. Ela tem uma característica, assim, mais grotesca mesmo, sabe? Tanto pelas coisas aqui que ela faz. Então, ela está cozinhando. Você fica meio assim, se ela realmente é uma bruxa e ela está cozinhando umas poções, umas coisas assim. Ou se ela tem alguma questão, assim. Porque o quadrinho, a história, conversa muito com uma loucura eminente ali, sabe? E as pessoas ao redor dela acham ela de louca, de asquerosa, enfim. Você se pergunta se realmente ela é aquilo que falam ou, enfim, só é uma criatura peculiar, digamos assim. E é bem triste também, sabe? Eu fiquei muito tocada com a história. É muito rapidinho de ler. E pensando na questão da bruxa e tal e de colocar ela no Desafio Uma Bruxa por Mês, é interessante isso do estereótipo, né? Principalmente a questão da figura da bruxa vista de fora, né? E realmente eu recomendo esse quadrinho. Até para quem não quer participar do Desafio Uma Bruxa por Mês, para quem curte quadrinho, eu acho um traço muito interessante, uma atmosfera realmente bem diferente, assim. Aqui tem... Ui! Vai cair de novo. Tem até a questão da vassoura dela voando aqui, enfim. Então só comentando brevemente mesmo, porque eu sinto que já é uma história tão curtinha, ela tem cento e poucas páginas, que se eu falar muito vai entregar, sabe? E também é uma dessas histórias que eu gostei de começar a ler sem saber absolutamente nada. E é inspirada nesse quadro aqui, ó. Pra quem não sabe qual é o quadro. Então dá pra... Pra pegar essa vibe mais caótica, mais dark. mais intensa mesmo e dessa questão da... da loucura, da sua sanidade sendo questionada ali a todo momento, enfim. Achei bem, bem, bem interessante. Foram, assim, dois extremos, né? Começar com o Bruxa Margaret, e aí logo em seguida, o Bruxas da Noite. Mas eu... Eu gostei muito. Gostei muito, 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 muito mesmo. Mas eu gostei muito de mesclar os dois. Foram ótimas, ótimas leituras, mais uma vez, pro Desafio Uma Bruxa por Mês. E vou comentar com vocês qual vai ser o livro que eu vou ler agora em agosto. Olha, eu tô na dúvida entre dois, tá? E por que esses dois? Porque os dois são e-books, e eu só vou poder ler e-book no mês de agosto, porque eu vou viajar, então meu Kindle vai ser meu fiel escudeiro, meu fiel companheiro. E eu tenho duas opções de e-books pra ler. E eu já vou contar pra vocês, porque talvez eu não grave vlog pra esse. Porque eu vou estar viajando e tudo, eu não sei muito como é que vai ser. Eu vou tentar gravar vlog, mas caso eu não consiga, pelo menos fica aqui também, pra quem tá assistindo o vídeo, tem curiosidade, pra saber, né, pra ter mais algumas indicações. Então, ó, o primeiro é O Diabo e a Terra de Santa Cruz. E é um livro de não-ficção, né, obviamente. E aquilo que eu acho que já mencionei aqui algumas vezes, sobre tentar e pegar mais essa parte de não-ficção, mas aprofundar um pouco e trazer pra outros contextos, né. E eu quero muito, talvez em setembro, já ler o Bruxas, que eu mostrei no vlog de Reino das Bruxas, né, que é essa capinha aqui. Eu só não vou tirar, porque ele tá ali guardado ainda no instante. Que vai falar sobre a questão da bruxaria e feitiçaria popular e práticas magísticas, assim, em terras fora da Europa, né. E o Bruxas é o contexto latino e O Diabo e a Terra de Santa Cruz é aqui no Brasil. E ele é um livro grandinho, então, assim, ele tem... Ali na Amazon, eu tô mostrando 435 páginas. Bem grandinho e tal, e eu não sei como é que é a linguagem, então vamos ver, esse é da Companhia das Letras. E outro, que talvez seja mais provável, pensando no contexto, assim, do eu estar viajando, estar um pouquinho de férias, relaxando um pouquinho, é o Bruxa da Noite. Não é o As Bruxas da Noite, é o Bruxa da Noite, que é o primeiro da série da Nora Roberts. E já tem um tempo, assim, que eu tô me indicando pra ler. E eu estou curiosa, porque, assim, tem anos que eu não leio a Nora Roberts, e esse é um livro que tem... Ele é de 2015, o lançamento dele aqui no Brasil, e ele é um romance, e primeiro de uma série, e parece que tem a questão ali da ancestralidade também. E falam que eu vou gostar muito, muito, são primeiros de uma trilogia. Então vamos ver, eu tô tendenciosa pra ele ali, ele também tá me olhando no Kindle, quem sabe, né? O problema é que ele também tem 400 páginas, então os dois vai ser meio complicado de ler. Mas vamos ver, e eu vou contando pra vocês, com certeza, se não tiver um vlog aqui, com certeza eu vou falar nas minhas redes sociais, então aproveita e me segue lá, porque talvez o mês de agosto eu fico um pouco sumidinha daqui do YouTube, mas é por isso, mas aí eu volto, depois vou estar gravando muita coisa pra rede da lancinha, né? Lá pro TikTok e pro Instagram. Então me segue por lá, por favor. E claro, vou compartilhar em primeira mão várias coisinhas com o pessoal lá do Catarse, então vou deixar aqui também o Catarse é a melhor forma de apoiar meu trabalho, financeiramente falando. Então se você tiver aí, ou quiser pagar um cafezinho, você gosta do conteúdo que eu produzo, 5 reais já me ajudou bastante. E é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigada por acompanhar mais um vlog do Desafio com o Abril Japonesa, espero que você tenha gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau!